Qualquer um pode pegar um fuzil? Não, só depois que passa pela prova de fogo Qual que é a prova de fogo? Pô, a prova de fogo é de manhã quando a bala come Quer dizer, quem sobrevive? É, os frontes sobrevivem Troping e sabar que assalta banco, banco Gente de trinta explanando Pela fazendinha tô traficando Tudo monitorado da loja de Palminho Troping e sabar que assalta banco Desfila no baile de aé Baile acaba depois que amanhece Vadia, sarra na glock rajada Descriando a segurança do chefe Trêm bala, se tenta o 2N explode sua cara Na fazendinha chorando outra carga Ouve traçante se passar da barricada Piranha vem da barra se soltar Pris faixa que tá no baile de aca Os cara do momento, faixa preta do comando Hoje tu vai cansar de assalta banco Banco, banco Pente de trinta explanando Pela fazendinha tô traficando Tudo monitorado da loja de Palminho Troping e sabar que assalta banco Desfila no baile de aé Baile acaba depois que amanhece Vadia, sarra na glock rajada Descriando a segurança do chefe Tchau sorte Tchau 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 Tchau, tchau.